Foi bonita realmente a festa no Couto Pereira, a torcida do Curitiba, que coloca o Curitiba na oitava colocação de média de público entre Série A e Série B. Agora, nem tudo são flores. O atacante Rodrigão está afastado do Curitiba, não foi nem relacionado para o jogo de ontem, né, Kelly? Exatamente, por isso que a gente vai ao vivo lá para o Couto Pereira falar com o Robson De Lázaro e a gente quer saber o que aconteceu com o Rodrigão De Lázaro. Bom dia. Eu vou embora. Tchau. Bom dia, Kelly, Mauro, ET. A coisa ficou feia para o Rodrigão, ele está fora do Curitiba, não veste mais a camisa alviverde. O técnico Jorginho disse ontem na entrevista coletiva pós-jogo que ocorreu um problema interno, um problema de indisciplina e aí, segundo o Jorginho, o pote encheu. Ou seja, falando um português bem claro, o Jorginho encheu o saco do Rodrigão e o Rodrigão está fora. A artilheira do Curitiba, nessa campanha, não joga mais pelo clube, mesmo no último jogo decisivo, não será relacionado também. O técnico Jorginho, sem dar muitos detalhes, falou sobre essa decisão. Quanto à questão do Rodrigão, eu não posso realmente falar. Eu peço desculpa a vocês, mas eu preciso deixar com a minha diretoria. Aconteceram, são coisas recorrentes que precisavam ser resolvidas e existem momentos que não dá mais. O pote, ele enche e aí você tem que tomar uma decisão severa, uma decisão firme, porque senão você acaba prejudicando o grupo. Bom, o que eu apurei é que o Rodrigão iria para a reserva nesse jogo de ontem contra o Bragantino. O Jorginho conversou com ele em um dos treinos da semana, dizendo que o Igor Jesus ia ser o titular. E o Rodrigão não aceitou a reserva, se revoltou contra o técnico, desrespeitou a hierarquia, já tinha dado problema em outras ocasiões. E como ficou meio claro ali na resposta do Jorginho, o pote encheu, o Rodrigão está fora do coxa. O contrato dele com o clube duraria só até o fim desse mês, logo após a última partida da Série B contra o Vitória. Então o coxa nem deve usar a estrutura do clube para dar uma explicação. Vai deixar o contrato acabar oficialmente e tentar se resolver e com os empresários do Rodrigão, ele que tem um contrato mais longo com o Santos e estava emprestado, será definitivamente liberado ao fim do vínculo. Mas está afastado do elenco, não participa dessa semana decisiva e está fora também do jogo contra o Vitória. Voltamos aos estúdios. Beleza, obrigado Robson de Lázaro Pes e Informações.